Vamos ver aí como está o Campeonato Brasileiro da Série A. Para os times paulistas, a 33ª rodada do Brasileirão 2019 acontece neste sabadão, 16 de novembro, às 5 horas da tarde. Cara, é um jogão, um clássico. Eu acho que tratando de clássico não tem favorito. Mesmo o São Paulo vindo de duas derrotas e a gente de duas vitórias, a gente não pode, por causa disso, se acomodar. Vai ser um jogo bem difícil. E a gente já sempre fala entre a gente que a gente não quer G6, a gente quer o G4 já. E esperamos que seja no sábado. Em casa, diante do quinto colocado, São Paulo, do técnico Fernando Diniz, na Vila Belmiro, em Santos. A torcida está cobrando. Então, no direito deles, tem que cobrar mesmo. E no momento de apoiar, eles têm que apoiar. Então, é isso que a gente agora pede. Porque, se Deus quiser, vamos fazer um grande jogo contra o Santos. Atenção palmeirense. Atenção palmeirense. No domingão, 17 de novembro, às 4 horas da tarde, o vice-palmeiras do técnico Mano Menezes precisa da vitória para continuar com o sonho de título e visita ao nono colocado Bahia do técnico Roger Machado, na Arena da Fonte Nova, em Salvador. E atenção, corintiano. A 33ª rodada, também neste domingão, às 4 horas da tarde, o Corinthians, o técnico interino Diego Coelho, faz duelo direto pela vaga na Pré-Libertadores 2020, em casa, diante do Internacional do técnico Zé Ricardo, na Arena Corinthians, em São Paulo. Para quem não vê jogando, é bom, né? Dar atenção para eles. Precisam disso, jogador precisa de atenção. Não é só quem joga. Foi bom o trem para dar volume para quem não vê jogando. Foi bom. A classificação momentânea da Série A está sim. Lidera o Flamengo, 78 pontos. Em segundo lugar, vem o Palmeiras com 67. Terceiro é o Santos, 64. Quarto é o Grêmio, 56, fechando o G4. Quinto é o São Paulo com 52. Sexto é o Atlético Paranense com 50. Em sétimo lugar, estão o Internacional e Corinthians com 49. Em nono lugar, estão empatados Bahia e Vasco da Gama com 43. Virando a página, décimo primeiro é o Goiás, 42. Décimo segundo, Atlético Mineiro com 40. Décimo terceiro, Fortaleza, 39. Décimo quarto, estão juntos, Botafogo e Ceará com 36. Décimo sexto é o Cruzeiro, 35. Na zona de rebaixamento, décimo sétimo, Fluminense, 34. Décimo oitavo é o CSA com 29. Décimo nono, Chapecoense, 22. E na lanterninha já rebaixado, o Havaí com 17 pontos. O Improvável aconteceu em partida adiantada pela 34ª rodada do Brasileirão da Série A, jogo que aconteceu ontem, quarta-feira, 13 de novembro à noite. O líder Flamengo empatou no Clássico dos Milhões em 4x4 com o Vasco da Gama no Maracanã, no Rio de Janeiro. Os gols do Mengão foram marcados pelo meia Everton Ribeiro. O lateral esquerdo Danilo Barcelos marcou contra e o atacante Bruno Henrique anotou duas vezes. E os gols da Cruz de Malta foram do atacante Marrone, do meia Iago Pikachu, do volante Marcos Júnior e encerrou o atacante Ribamar no finalzinho da partida. Atenção, amigos secadores! Neste domingo, às 4 horas da tarde, o quarto colocado Grêmio do técnico Renato Portalupe, que está com aquela goleada sofrida na final da Copa do Brasil entalada, recebe em casa o líder Flamengo do técnico português Mr. Jorge Jesus, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Atenção, amigos secadores!